Iopa, bom? Como cês tão, véi? Cês cês tão de boa, velho? Porque, sério, no vídeo de hoje, se preparem. Peguem alguma coisa aí pra vocês beberem e pra tomarem. Só que também separem um lencinho, mano. Porque a gente tá prestes a ver a história mais triste do mundo, velho. Não é zoeira. Eu fiz um post lá na comunidade pedindo temas de vídeo. E o Conan recomendou o tema. Então, Conan, muito obrigado. Enfim, eu não vou falar muito, velho. Eu só quero que vocês chorem comigo, porque é triste. A gente vai ver a história da menina que é viciada em rebolar. Chega a ser triste, mas vambora, mano. E eu só deixei o vídeo que tá dublado, que fica melhor pra gente entender e tudo mais. E vambora, véi. Tamo aqui e vamo, véi. Só bora. Medo. Eu tenho, tipo, muito medo. O que mais importa é minha família. Não é tudo por mim. Eu é o que roubou na procura e meu irmão mais velho. Vocês já sentiram, né? Que o negócio tá no coração, mano. Provavelmente vocês vão escutar. Que é copyright, mas... Já começa triste, mano. A antiga Steve se foi. Steve concordou em praticar... Não, praticar, eu não sei ler. Steve concordou em participar de um documentário sobre vícios. Eu realmente me sinto muito mal por ver o que minha irmã se tornou. Eu sou viciada em rebolar. Desentenderam, mano? É um vídeo sobre vício. Twerking é o ato de dançar com as nádegas. Se movimentando em movimentos circulares. Pra cima e pra baixo e de um lado pro outro. Coitada. Não, olha pra mim. Mas porra... Não sabemos o que fazer. Eu achei que a dança clássica de hip-hop fosse bom pra saúde dela. Mano, imagina. Imagina. Tu vai num... Sei lá, mano. Num enterro, mano. Não sei, mano. No velório. E eu tenho a mina. Dançando pra caceta, mano. Por que, Deus? Por que? Eu estava enganada. Eu sou culpada por tudo isso. Por que a mãe é culpada? Não diga isso, querida. Não diga, tá bom? É notório a tristeza dos pais, mano. Você olha os olhares e você sente toda a tristeza no mundo. Eu não vou ficar lendo, né? Tudo isso começou quando eu estava na Flórida visitando a minha avó. E eu vi na TV um anúncio que ensinava crianças a... A mexerem a bunda. Isso não era o que eu queria. Eu só queria rebolar a minha bunda. Era só isso que ela queria. Desculpa, a gente pode... Se eu pudesse, com certeza eu voltaria no tempo sem pensar. Olha isso, gente. Ela está rebolando e tem dois caras do nada, aleatório, olhando ali, mano. A gente também é boa. Pior que essa mina me lembra o Bruno Berti, mano. Eu só mandando... Sá comigo. Sarradinha, velho. Mas eu me desconcentrei. Isso é uma doença, seus otários. Opa, ela me chamou de otário porque eu zoei. Desculpa, amigos. Twerke do Steve a afeta negativamente em casa. Após as notícias, vamos para os comerciais. Aqui dá pra ver uma situação muito clara da família brasileira. Estão assistindo de boa a novela Rei do Gado e... Começa a tocar... Os pais olham diretamente. Eu não sei o que você faz aí. Você sabe o quanto amamos você. Você sabe. Sem segredos. Mas que droga. Eu não acho que meu rebolado seja um problema. Eu posso fazer tudo o que eu quero. Eu acho que eu sou uma dançarina básica. Que porra que eu tô vendo da minha vida, velho. É esse o meu trabalho, velho. Steve não sabe que em breve enfrentará uma intervenção. Oh my God. Nós devemos focar no mesmo problema, senão não vai funcionar. Eu só quero me beber de volta. Ai, Viena. Precisam ser fortes. Eu não acredito. Vocês me disseram que teria o ingresso para o show. Meu amor. Não. Não. Vem. Não. Mentiram pra ela. Oh my God. Vem. Não. Me fecha aí. Dá pra ver aqui, ó. Que nem tô tocando música nenhuma. Mas ela já tá aqui, ó. Ritilhacatão. Ah lá. Bom dia. Ah, bom dia. Me fecha aí. Vem. Não. Vem. Não. Vem, Steve. Vem. Vem. Senta aqui. Senta aqui. Vai tomar nuca. Não. O meu bom senhor não me apresenta esse. Não. Steve. Estamos aqui hoje juntos para te dar a ajuda que você precisa. Eu só queria que vocês parassem de se meter na minha vida. Eu odeio vocês. Ah. Que porra de show era esse, velho? Até porque é muito difícil ter uma viciada em rebolar em casa. O cara tá mal triste. Ele tá depressivo. Ele tá lá. Eu só quero que você volte a ser a mesma do que antes. Por favor. E a menina tá lá. Vai tomar nuca. Você tá rebolando na cara dessa família. Ah, não. Consegue ver o que está fazendo com as pessoas que você ama. Por favor, pare. Não, não, pare. Não pare. Vai, vai. Ah, por que Deus? Depois que a família de Steve permitiu que ela rebolasse uma última vez, ela concordou em ir para o tratamento. Seu jeitinho especial de dizer adeus. Seu jeitinho especial de dizer adeus. Naquele dia, Steve entrou no centro de passagem inseguras onde se recuperou de rebolar. Mas tornou-se viciada em heroína e metafetamina. Viu? No final, era muito melhor ela rebolar do que procurar ajuda. Então, se seu filho rebola ou fica sarrando igual o Bruno Merti, igual o Bruno Berti, não leve ele para o tratamento. Deixa ele rebolar e sarrar à vontade em casa, porque as consequências podem ser piores. O que eu vi, mano? O que eu assisti aqui, mano? Esse foi o vídeo de hoje. Não tenho muito o que dizer, velho. Eu vou embora daqui, velho. Foda-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.